Tô com o Castelo é a fábrica de Rita Saí de Miami, fui para em LA Fuma no canxi, só falta os feijos Chovendo piranha, pique, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco na reseta de nave Bico falando, não faz nem metade Hummm Deixa eu ver, vou já Sabe rapaziada de quem tá falando de Rita Rita Mano, hoje eu tô aqui com o meu primo A Gabriely Ai cagar E bom, a gente tá nesse jogo aqui Porque a gente tem que tentar fugir de um bicho aí Que, vamos dizer assim Ele é muito agradável, né Ele é desnutrido Ah, vamos nessa Ela tá chorando não Que mentira Olha, dá pro cara ver pelo espelho Que choro mais falso que eu já vi na minha vida Olha que mentira, boy Gabriel, olha pelo espelho Ela tá passando nos dedos Ela tá passando na língua Nos dedos Oh, não, pera É, isso mesmo Pra passar no rosto Fecha a porta, Gabriel Mentira Fala, não me diga Para de fech... O febre do rato O Batman perto de mim Fica colorido Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Tá ligado Onde era, que era? Ali naquela vai Aonde? Aqui Achei o primeiro dado Boa Primeiro? Agora a câmera Fecha Achei Não, tô comendo aí, não Que choro Pois? Você tá onde que você tava? Poxa Tu tentava se me dá pra nada Tu acha un típico? Cadê a vida Eu tô estumbrando E ninguém aqui tem um andar tu fecha essa porta quando tu passar eu tô parado sério agora eu tome vem cara mais outra aqui isso ai o cara não avisa vamos ver, eu joguei lá, eu quero ver se ele vai aparecer mesmo se ele não vai aparecer ele ta bugado dois mil anos depois menino, olha o bicho vinho moleque peguei uma uma anda em pé que ele te pega eu não to beijado, estou escandido olá Marilene peguei ah obrigado por descantar ele é bom que eu peguei as minhas balas fecha seria eu FDP ele ta indo para ai percebi olha o bicho vinho moleque não as portas estão abertas obrigado não vai por aqui mesmo ele ta vindo ai corre 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 sai 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 fica de olho fica de olho olha para trás vamos ver será que ele derruba a porta ai achei o cabo eita febre abre a porta tchau ele ta câmera 1 ainda ele tava indo eita 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 ai ai fiado eita 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 Corre, doidão Cadê ele? Voltou? O bichão veio no moleque Fecha Ele veio me buscar Me arruma a porta? Corre Eita Eita porra Fudeu de vez Caralho, o maluco é brabo Porra Morra, o bichão O bichão Eu vi, hein Eu vi pela câmera Eita porra Viu isso pela câmera? Socorro Pra ele não, viado Corre Perda pra que te quer, doido Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Complicou Ui Olá, galerinha Aqui, falou Não me peraí, sons Oxi, tá vindo por ali, boy A porta não quis fechar Tá, poxa, eu vi Ferrou pro baianinho Ele tá, poxa Onde ele jogou a porta? Minha luz é forte Ele tá atrativo ainda? Eu não sei, doido Ele tá Corre Procura aí minha arma, véi O negócio fechou sozinho É maco Ele arrombou outra porta Eu duvido Passar na câmera Eu duvido Ele tá lá? Não Ele tá aqui no meu quarto Câmera 1 Sabe daqui, meu Ele tá vindo Por aqui não Ó o bicho Ai, que medo Pensava que eu ia do bem Ele tá vindo por onde? Ele tá vindo Ele vai vindo por duas costas Calma aí, fica olhando Eu tô olhando aqui Ela vai vindo por aí Tô lhe avisando Ele vai vindo por aí Tchau Trava Peraí Corre A esquerda não tem nada Eu preciso da minha arma, véi Desce aí, véi Tá com medo? Tô nada Eu tô procurando ele O bichão tá vindo já Eu vi Eu já entrei e saí Vai, entra na escala Eu vou me cubar Nessa vez A gente vai dar de cara com ele Aqui tá sua Tá, eu não sei Dá pra lá Avisei Tá que pariu Que filha da puta Só me avisa depois Desgraçado Eu falei, ele tá pra ir Droga, eu tô lendo Para de matar o lendo Vai crescer sua mãe Tem que matar mesmo E acabou Quer que eu atraí ele Enquanto tu explora Ele vai te pegar Olá, galerinha Beleza? Um demônio Ai, filha da Ele não fez zoada, mano Ele não fez zoada Ele ficou no modo Desgramado, véi Ele até morou Jogou eu Mas é isso, rapaziada Se você quiser parte 2 Deixa o like Mentiroso Tamo junto, galera A gente foi Tchau Bom, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like Eu fiz o vídeo na correria Porque eu pensava Que ia dar pra fazer a parte 2 Só que não deu Porque meu telefone Tava descarregando Porque tá carregando Se você tiver um barulho Minecraft É que meu primeiro é Tava descarregando Minecraft Mas é isso Vai ter a parte 2 Só não sei quando Deixa o like Tamo junto Valendo E fui Tava descarregando 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 Tava descarregando